No dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, iniciamos o tempo da quaresma. Fique aqui para você compreender numa série de vídeos o que é a quaresma e o que a igreja quer de nós durante esse tempo quaresmal. O tempo da quaresma vai até a Semana Santa, no domingo de Ramos, no dia 24 de março. Durante esse período, nós teremos cinco domingos durante esse tempo da quaresma. O que é, então, a quaresma? A quaresma é um tempo litúrgico na igreja, onde a igreja nos convoca a nos preparar para a Páscoa, para a grande festa da igreja católica, a ressurreição de Jesus Cristo. E durante esse tempo, a igreja nos chama de uma forma mais intensa à oração, ao jejum e à esmola. Preparando o nosso coração num caminho de conversão. Então, é importante nós termos em mente isso. A quaresma nos chama à conversão. Tanto é que quando nós recebemos as cinzas, na quarta-feira de cinza, foi falado para nós. Convertei-vos e crede no Evangelho. É um chamado à conversão, um chamado a acreditar cada vez mais naquilo que Jesus falou e naquilo que Jesus ensinou. Interessante que durante a quarta-feira de cinzas, pode também ser pronunciada as seguintes palavras. Tu és pó e ao pó retornarás. O que significa isso? Significa uma compreensão da finitude da nossa vida. Nós passamos. O nosso corpo nesse mundo vai passar. Ou seja, ao compreender isso nesse tempo quaresmal, nos faz entender que nós não somos eternos nesse mundo. Nossa alma experimentará a eternidade. E, portanto, aqui nesse mundo, nós precisamos trilhar um caminho de conversão, um caminho de preparação, um caminho de santificação da nossa vida, tendo em vista a finalidade última da nossa alma, que é a eternidade, a união com nosso Deus, o sumo bem. Portanto, o tempo quaresmal é um tempo propício para nós olharmos para dentro de nós e perceber como está a conduta de nossa vida. Será que nós estamos vivendo essa vida de uma forma materialista e imanente? Como se tudo se acabasse aqui, como se todos os objetivos da nossa vida se realizasse e finalizasse aqui, nesse mundo passageiro. Se assim nós estivermos conduzindo a nossa vida, é tempo de nós pararmos, pensarmos e mudarmos o nosso comportamento. E converter, ou seja, converter o caminho que nós estávamos seguindo e trilhar um novo caminho, nos preparando para encontrar com Cristo, o ressuscitado. Jesus esteve nesse mundo, morreu por nós, mas ressuscitou, se elevou aos céus e é para lá que nós iremos. Nós somos cidadãos do céu. Somos chamados a viver nesse tempo, a viver nesse mundo, mas com um olhar voltado para a eternidade, porque é para lá que nós iremos. Então a quaresma, ela tem esse grande chamado de nos lembrar de quem nós somos e para onde nós iremos. Essa matéria, esse corpo, um dia experimentará a corrupção, se tornará pó, mas a nossa alma, ela estará eternamente unida com nosso Deus. Deus, isto se nós trilharmos esse caminho de conversão e mudança de vida. Que você possa viver essa quaresma santamente, receber todas as graças necessárias para viver bem esse tempo quaresmal. Deus abençoe a sua vida e tenha uma santa quaresma.